Dona Kátia, eu vou colocar essas coisas aqui na geladeira até ela ter eu ir embora, tá? Aí quando eu for, eu pego. Pode ser? Tá bom, Luísa, mas ó, eu estou saindo, tá? Tá bom, então. Esse aqui é embaixo. Prontinho, deixa eu cuidar. Nossa, olha o que que tem aqui. E aí, a minha mãe comprou, não acredito. Eu vou comer. Nossa, agora eu vou comer tudo. E a minha mãe comprou pra mim. Vamos lá. Vou pegar as minhas coisas. Deixa eu subir aqui. Ué? Cadê o sushi? Comeu. Se tá vazio, é porque alguém comeu. Amanhã eu vejo. Só não vou questionar hoje, porque eu tô atrasada. Eu tô com a mão. Vou pegar as minhas coisas. E aí, eu tô com a mão.